A manobra que o comandante Ricardo Dusson é chamada de twist, é a manobra twist, que é uma nova muito para ela. Na realidade esse comandante aqui não baixa a cabeça para homem nenhum, ele acabou de dar uma chubatada no helicóptero dele, mas já está aí, já fazendo um twist aí no que entra. Está vendo aí, Loco? E é lento, viu? E é lento, hein? Senhoras e senhores do blog, isso aqui é uma promessa de campeão. Nós estamos descendo. É o Ricardo Dusson, dando o seu show de bola, vai pousar de frente. Pessoal, vamos bater palmas, né pessoal? Falou, parabéns comandante. Primeiríssima. A coisa que você perdeu foi a salvada, essa roda foi mais porrada que isso aí. foi o negócio do seu creche aí, para a gente publicar lá no blog. Sorte, Alberto. Bota esse vídeo hoje aí. Foi sorte, como foi. Bota esse vídeo hoje, não mata a gente na unha, não. Comandante, vamos falar a respeito do seu novo corte de cabelo. Você fez lá na região do Sorro. Não, é o seguinte, o rapaz... Eu tinha uma namorada em Nova York, que ela fez um cabelo desse tipo lá no Sorro, em Nova York. E ficou um espetáculo. Agora em você não ficou muito bom? Não, esse rapaz faz esse corte, ele trabalha na construção civil. Ah, é? Então ele está numa obra, ele não está podendo, no momento, dar a revisada do corte, né? Ah, na construção civil. O rapaz é pedreiro e trabalha no salão, no final de semana. Beleza. Aqui é o grande caráter, comandante Rubens. Sempre pronto a ajudar a gente aqui. Estamos lá no blog, viu? Estamos lá no seu blog. Bota no blog lá, né? Estou aguardando o seu barco também, o senhor vai comprar o barco também, não vai? O Orca? É, não, o Orca, o senhor escolheu um barco legal para navegar com a gente lá, né? Será um presente que eu vou ganhar? Não, por aí, né? Ou vocês se cotizam e me dão um presente? Vamos, vamos. Você sabe que a imprensa gosta sempre de fazer esse tipo de coisa, né? Tem que fazer a média, né, Salberto? Salberto é a imprensa cor de rosa. Agora, depois do show do Ricardo, agora vamos ter o show do Alexandre. Sei, 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 né? Mandante, vai ter alguma manobra nova? Vai, não, vai, não. Só aquele show mesmo, né? Que você já te mata, né? Sim. Vou fazer essa média aqui, ver se eu ganho uma fonte gratuita. Vixe! Um docezinho agora, um doce. Não, vai começar a botarinha. Aí, quem sabe fazer faz baixo. Vixe! Ai, mamãezinha! E aí, essa parreia aí, por causa de cardam, mano? Oh, putado! A parra aqui foi o seguinte, eu perdi essa aqui. Verdade, não é? Mas o homem pousou de frente aqui, rapaz, e a beiradinha aí, na beirada aí. Como foi, mano? Não deu para livrar, não? Foi bacana, Salberto. Foi bacana? Filmou o loop, filmou não, né? Não, mas eu vou filmar agora. Filmar agora? Não, agora eu não tenho. Não, não tem mais? Não tem não. Fez loop, rapaz, eu vi um roll. Um roll, né? Um roll. Bote a bateria aí, para a gente ver o loop. Vai dar colozinho, rapaz. Rapaz, o senhor Bertadano gosta para ver um crash, ó, mano. É claro, rapaz. O meu blog vive de notícia. Principalmente as ruins. Notícia boa não vem de jornal, não. Minha esperança é o rolinho. Cadê o loop? Cadê o loop? Ó, eee, ah, uai. E é um loop, loop equilibrado, né? Não é aquele doidão que eu faço, não. É posar de frente novo? Esse aí é o voo do comandante rolinho. O voo do Alex com a Thunder Power, agora. Como é que é o esquema aí? O voo do Alex com a Thunder Power, 2,700. Mas qual a diferença de voar com a Thunder Power? Vamos lá, enquanto a rede aí. Thunder Power, qual o problema de voar com a Thunder Power? Tem diferença? Não, ele vai testar. O que é o peso? O que é o peso, né? O cronometral tem. A qualidade, né? Porque uma coisa que custa 60 dólares não pode ser pior do que... Ou tão boa quanto... Custa 30. Custa 18, macho. Não dá certo. Olha o que eu aprendi, que daqui não vai ter nada muito barato que preste. Então, revelationmento. Rapaz, o seu Beto tá esvaziando ali para que sai. Revelationmento, já viu? Revelationmento é um jasper. O revelationmento tava dando lição ao novato. Aí chegou o novato aqui com um esqui que parecia um estendedor de roupa, né? De alumínio quadrado. Aí o revelationmento chegou e falou, rapaz, não usa isso aí não. Você não precisa não. Só que ele tava usando as bolinhas, não fazia nem meia hora atrás, né? Rapaz, ninguém precisa de usar isso não. Eu digo, revelationmento. Se lembre das suas bolinhas. Eu vou usar uma manobra tão... Mágica, meu Deus. Tão assim... Ai, mamãe! É tão o que, Lucas? É tão o que, hein? Ô, cabra da boca azalada. A negada fica tão tempo com o bicho, Doutor, fica mais quieto do que, certo? É que ele voa melhor de cabeça pra baixo que a cabeça pra cima. É mais estável. Medade tá desvirada aí. Falou, Alexandre! Não troca, não. Não troca, não. Caramba, caramba, caramba. Ganhou do Miguel. Ganhou, ganhou, ganhou. Ganhou. Tá saindo de banho. Isso aí vai ser uma porrada na fé. Fazer alto, fazer baixo é a mesma coisa. A diferença é que ninguém... A diferença é que ninguém se choca contra o céu, né? Mas já contra a terra... Ah, ué, tava eu, ele e o ué, lá. O bicho se choca contra o céu. E a contra-terra. Por esse lado, senhor, ué. Não é isso na verdade, não? É um pouco mais mole do que o chão. Porra, olha. Tem a pá em casa. A gente veio almoçar no Feijó, veio almoçar no Alfredo. Pra voltar pro Feijó. Eu passei em casa, peguei as pá. Voltei na licença. Ai, mãe! Ai, cara, mãe! Pera aí, velho. Pera aí, porra! Ai, ai, mamãe! Mamãe! Ai, ai, ai! Ai! Pô, pra lá, Fábio. Joga pedra, joga pedra! Mas tá aqui o helicóptero, ó. Tá na mito, faz atenção, bota tudo pra lá. Tá vendo? Tá vendo, Alexandre? Não, vamos bater palco, já. Pra ver se vocês estão atentos, cara. Pra ver se vocês estão atentos, né, mano? É claro, Deus foi show, hein? Deus foi show, mano. Vai lá, Alex. Tu tá prendendo a voar com o Fábio, é, mano? Ei, eu tu quero...